Fim de semana foi especial para a população de Rio Acima, região metropolitana. A cidade, uma das mais atingidas pela chuva no início do ano, recebeu ajuda do Unisocial, projeto da Igreja Universal. O domingo foi diferente para as crianças de Rio Acima. Teve guloseima, cachorro quente, doçuras e diversão para todas as idades. Tá sendo muito bom, porque aqui em Rio Acima não tem normalmente muitas coisas, né, por ser uma cidade pequena. Aí muita gente tá vindo aqui. Até agora eu gostei mais do pula-pula e de comer algo não doce. E o que vocês estão fazendo aqui hoje? Tô querendo saber, decidir. Divertir. A atividade foi no centro da cidade, uma das mais atingidas pela chuva do início do ano. Esta ação, ela vem num bom momento, porque a igreja, ela dará cestas básicas, né, orientações diversas do ponto de vista jurídico, social. É um acolhimento, esse é o papel da igreja. Acolher as pessoas num momento de fragilidade. Eu acredito que a presença dessas pessoas aqui demonstra que elas vêm, não somente receber o material, mas sobretudo o conforto espiritual, que é muito importante nesse momento. Enquanto as crianças brincavam do lado de fora, os adultos aproveitaram para cuidar da saúde, receber atendimento espiritual e jurídico. Até quem precisava tirar ou regularizar documentos conseguiu resolver o que estava pendente. E aí você veio aqui hoje fazer o que? Eu tive de eleitor. Você estava sem o título? Como que estava? É, eu ia até fazer, mas aqui vai fazer, aí eu faço mais rápido do que não. Achou uma oportunidade boa num domingo? Uma oportunidade ótima, né? Os mais necessitados puderam levar doações para casa. Solidariedade que beneficiou pessoas como Ludmila, mãe de dois filhos que está desempregada e conseguiu pegar roupas para a família. Eu não trabalho, eu não tenho condições, né? Eu recebo só o Bolsa Família, então pra mim já ajuda muito isso aqui. Tem filho? Tenho dois. E as roupinhas vão pra ele? Sim, com certeza. A ajuda espiritual chegou através das orações do bispo Sidney Marques, que emocionaram quem estava no local. Toda enfermidade, o Senhor Jesus levou na cruz do Calvário. 500 cestas básicas foram distribuídas após a celebração. Segundo os organizadores, aproximadamente mil pessoas participaram da atividade, que contou com a ajuda de voluntários. Esses que deixaram seus afazeres, né? Deixaram lazeres, abriram mão da sua família para estarem aqui, nesse suporte a todas as famílias que aqui se encontram, né? E agradecer também as pessoas que fizeram as doações, né? Pessoas da Igreja Universal, pessoas católicas, pessoas anônimas, que com um gesto solidário fizeram chegar esses alimentos até aqui, esse local. Pessoas da Igreja Universal, pessoas anônimas,